Salve, salve galera, bonitos na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Psyche Transition Design E por um vídeo de hoje eu preparei um tutorial ensinando pra vocês a fazer esse lead que tá tocando no fundo Esse lead FM, a gente fez esse tutorial aí no Cero, então se você tem interesse em aprender a fazer esse timbre aí, fica comigo nesse vídeo A primeira coisa que eu fiz aqui foi desenhar esse mid e duplicar aqui pra segunda parte, com uma pequena variação no final aqui E agora a gente vai jogar o Cero, eu deixei também um equalizador aqui no canal, cortando as frequências abaixo de 180 Hz Joguei um Color Copy de Delay, um pouco a Mix e tal, e também joguei um Valhalla aqui pra deixar um pouco de reverberação Então, a princípio eu vou deixar esses efeitos aqui desligados, o timbre desligado tava assim Tava assim Mas, a gente vai partir aqui pra um preset inicial Primeira coisa no oscilador A, eu vou colocar uma onda aqui, que é essa BS2 Feel Free Algo assim Essa aqui, a gente vai utilizar ela, essa onda aqui É uma onda que tem uns transientes mais estridente, que me agrada bastante Então, eu vou vir, vou escolher mais alguma outra onda aqui no oscilador B Escolher alguma aqui, alguma aleatória mesmo, vou escolher, de repente, essa MEDC Vamos ver como é que vai ficar aqui E eu vou vir aqui, vou colocar pra FM Form B Agora, a gente consegue modular a frequência aqui, a partir desse 9 aqui Assim, pra mim tá interessante, eu vou colocar mais vozes desse outro aqui Deixar um pouco mais fechado Essa com a onda mais square aqui, curte mais Agora, a gente vai vir aqui na distorção E vamos jogar um pouco de distorção aqui Testar algumas distorções Assim, pra mim tá legal Vou jogar também um pouco de flanger, que é pra dar aquele movimento E já temos um timbre bem interessante aí E já temos um timbre bem interessante, vamos ver como é que vai ficar Agora, eu dupliquei ele várias vezes aqui no MIDI Vou chamar esse kit FM LED 0 E a gente tem aqui o nosso lead Fiz uma mini build-up aqui só pra esse tutorial Inclusive, utilizando os samples do meu sample pack Que tá a caminho aqui Esses bass, esse kick, essas baterias vieram do sample pack Só tem um riser aqui que eu botei aleatório E vamos ver como é que ficou essa história aqui Opa, vou abaixar a oitava aqui dele Aí é de gosto as oitavas Mas eu abaixei bastante aqui Coloquei na oitava 0, que era onde tava o meu teclado Aqui na hora que eu tava criando E vamos ver como é que ficou isso aí Aí a gente pode tá, sei lá Utilizando de forma diferente também Só um pedaço, por exemplo E utilizar outros elementos pra tá conversando com esse lead aqui Tornando a música um pouco mais envolvente e tal Com as conversas do SISMIT O tutorial que eu tinha pra ensinar hoje era esse Espero que vocês tenham gostado do tutorial aí Quem gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí Não deixe de se inscrever no canal aí Até o próximo vídeo, valeu!